É um caso sério cada vez que a gente se encontra e briga Você me irrita e me deixa louco com o seu ciúme É uma tortura por qualquer coisinha, você roda a saia Dá uma de doida e manda que eu saia, depois vem chorando pedindo perdão Se eu fosse você, mudaria o jogo que que está havendo Desse jeito o nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra gente se acabar Se eu fosse você, ao invés de pedras me atiravam flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual o meu você não vai achar Brino Cedês Original Eu me comprometo em lhe fazer feliz Posso até jurar Se você parar com esse ciúme louco e doente Eu já não suporto a inconsequência desse amor bandido Te amo demais, mas estou decidido Saio de uma vez e nunca mais voltar Se eu fosse você, mudaria o jogo que que está havendo Desse jeito o nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra gente se acabar Se eu fosse você, mudaria o jogo que que está havendo Se eu fosse você, ao invés de pedras me atirava flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual o meu você não vai achar Se eu fosse você, mudaria o jogo que que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que está havendo